a família beleza começa mais um vídeo pra vocês hoje eu vou tá lavando os bancos peguei um produtinho lá onde que eu trabalho e vou tá aplicando nos bancos os bancos os bancos tá muito sujo cara então a gente vai tá dando uma lavada aí mais ou menos para ver como que fica acho que vai ficar bom eu vou tá mostrando para vocês aqui mais ou menos como que tá o estado do banco mas ainda mais do trás da frente aqui ó como ele ficou um tempo bom na oficina ele sujou muito meu pó às vezes colocar o pé sujo entendeu aí tá feio e isso também incomoda cara incomoda um tanto então hoje vai tá passando aí não é um tipo uma lavagem top mas vai dar para tirar o gosto da sujeira certo e vou mostrar para vocês ver o jeito que tá aqui dá para ver que tem duas manchinhas mais ou menos aqui ó que tá meio que manchado certo você quer sujeira não dá para ver direito mas aqui também tá sujo deu por trás não vai dar para ver direito dá para ver que tá bem sujo aqui ó e aqui ó no meio também atrás principalmente atrás então eu vou começar por trás certa lá para ver que tem uma mancha poeirinha que eu falei para vocês tá bem sujo na lateral então onde eu vou pegar aí para você ver olha o estado desse carro cara que não gira e vamos dar um trato nesse carro velho chega a merece tá nesse estado então vamos limpar aí começar a dar um limpa nele hoje e só bora vamos colocar uma musiquinha aí né galera um cone creio aí para tá começando e vamos lá espero que a filmagem fica top para vocês aí certo o produto é da marca V8 acho que é isso mesmo depois eu vou estar mostrando para vocês aí qual o produto que é na descrição dele tá lá é diluir 100ml por dois litros de água certo aqui tem um pouco mais porque o cara tá bem sujo tá bom entendeu entendeu mas eu acho que não precisa colocar isso tudo certo a menos que o seu cara estiver bem sujo mesmo mas é sempre bom você colocar um pouco mais aí é bom que fica mais agressivo o produto certo foi só é que eu gostei como é certo é porque eu achei muito legal tá bom é só que eu achei muito gostoso tem gente que tem os produtos certinhos para lavar né lava com o o o o mas dá muito trabalho então vamos espirrar bastante tomar cuidado com a produção das outras coisas eu vou botar ali a suspensão depois eu vou mostrar para vocês o jeito que ficou a suspensão ela ficou de um jeito que ficou bem apertado então tem que dar um prato para ver o que vai conseguir fazer também se não eu não consigo colocar o som de volta fica muito apertado show me a piece of your heart, a piece of your love I'm calling you up to get down, down, down the way that we touch is never enough I'm turning you up to get down, down show me a piece of your heart a piece of your love I'm calling you up to get down, down, down A way that we touch is never enough I'm turning you up to get down, down, down What? Sorry, just quickly, what if it's Down, down, down Down, down, down Down, down Down, down Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 BELA? Então, deixa seu comentário Compartilha Deixa seu like E deixa sua opinião aí Se eu souber de alguma coisa Alguma dúvida sua A gente vai estar procurando Ajudando aí cada vez mais Beleza? Tamo junto E até a próxima